não tem renda, é a família que vive cuidando dele também a gente quando pode traz as coisinhas para ele vamos ver aqui se o Pia fazendo o café botou quantas colheres? um e meia, o que é? tem que ser assim pode dar um colesterol, não é? é isso aí, não é? tem muita gente doente com colesterol porque ele toma muito assim, o café tem que ser é um e meia com cinco muito bem, seu Pia é isso aí pessoal, aí seu Pia de volta eita já está quase fervendo aqui com o padandinho olha, olha, eita, olha pode direitinho para não cair tem que ter cuidado para não cair chega com o padandinho, pega aqui com o padandinho olha, pega logo aqui, senão vai cair eu vou comer pão doce o padandela olha o pãozinho do gatinho aqui também o gatelucho mesmo, é pessoal? é fazia assim o pão de bichinho é ele vai comer só o padandela, o que é isso? é, não é possível bora ver, seu pega, come aqui é o seu, viu? o senhor nunca, o senhor nunca de piar olha, vai comer tudo é, aí, comendo pão fica a mochadela tá bom, tá bom eu não gosto de café com açúcar não Deus vai estar aqui com eles, aqui o céu vai estar com eles vai curar eles vai tratar eles deixar mal vício são os homens trabalhador né, são os homens trabalhador cuidaram, seu piar criou oito filhos oito filhos oito filhos pai de dez pai de dez é pai de dez é ratoube, Zé quem não errou atira a primeira pedra, né? é, vai é com a Maria Magdalena né quem não errou atira a primeira pedra porque todo o Zé na malcaba tem sempre que controlar e a mulher bastante chamada de goleia pra não pra sempre não, 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 não cair em um fracasso bom dia, seu piar beleza beleza a paz, tive que vir, viu tive que vir que o pessoal tá cobrando demais pronto pessoal é isso aí vou tirar aqui essas coisas aqui tem outras tem outras coisas aqui que eu uso pro senhor depois o senhor vem tirar pessoal a casa dele tá pronta pessoal agora falta o que? a pintura a pintura final, viu não deu pra vir não deu pra vir porque vocês vão entender toda a situação cadê seu Francisquinho? veio hoje aqui vem senhor como é que tá o senhor? como é que tá o senhor? pra ver se eu consigo pegar na sua mão aqui que tá um monte de coisa aqui tá bom, né? beleza tudo certinho tudo beleza mas depois eu cheguei de São Paulo passei umas duas e veio aqui e Levi também porque o senhor não lembra olha o fogãozinho dele tá aprontando pega aqui essas coisas já ia cedinho pra rua já foi o senhor Francisquinho que me ateu uma ali na frente foi? pronto e o senhor tá bonzinho mesmo? graças a Deus meu filho eu estou sempre respondendo pras pessoas que o senhor não tava querendo mídia né? e aí também me afastei um pouco aí porque o motivo eu nunca quis falar não né? nunca quis falar porque aí é problema pessoal do senhor um caos que aconteceu comigo meu sobrinho aí eu não pudo não nessa questão aí a gente não vai nem é graças a Deus aí é problema de família mas hoje eu estou bem graças a Deus meu pai né? o senhor esteve aí no alcoolismo uns dias foi né? aí desgostou a gente aí pra gente estar acompanhando não, eu desgostei mas aí está tudo certo agora né? graças a Deus graças a Deus né? o senhor é um homem conhecedor da Bíblia né? com certeza seus filhos todos vivem vivem na igreja né? graças a Deus graças a Deus são quantos filhos que o senhor tem? é oito oito né? oito filhos todos vivem na igreja né? pois é né? vivem aí aí fora né? com padandinha o senhor está sem camisa é tudo beleza eu estou começando tá bom fique lá que eu vou é fique lá que eu vou conversar com o seu piá padandinha ali sem camisa parece que está meio chapadinho também pois é isso pessoal então aí o seu piá digo não vou ter que gravar de qualquer forma esses dias aí o senhor não estava querendo mídia né? mas aí pela situação que o senhor estava né? é sim uma casinha está pronta falta colocar a pia o retoque do banheiro e a pintura viu? os pedreiros não estavam querendo vinho porque diziam não seu piá está no álcool lá bebendo não estava no álcool não é? não estava recuperando recuperando né? graças a Deus o fogo está bonito pronto pessoal então está aí o seu piá vamos aqui se aproximar mais dele aqui a família também estava sempre aqui cuidando dele mas aí o senhor está bem recuperado graças a Deus Deus me abençoa é que toda vez que eu peço que no caminho que a minha filha vai eu também vou entrar é graças a Deus pois é e o cafezinho já está pondo fogo? olha aqui tem uma umas compras ali viu? tem café só que faltou o açúcar tem açúcar vem açúcar vem pão vem ovo vem mortandela vem arroz vem fuba vem um monte de coisa eu vi por a doação da minha filha aqui quando eu adoei ela disse não meu pai aqui que o meu cartão não chegou ainda ela chora não mas agora olha o senhor se controle porque a gente a gente vai estar ajeitando o senhor aqui com certeza viu? graças a Deus Ana Flávia Deus te abençoe um abraço manda um abraço para Ana Flávia que Deus te abençoe e a todas vocês e a toda a sua família que só o Pai eterno Deus te abençoe lá em Minas Gerais né? eles ajudaram muito o pai dela a mãe e a irmã ajudaram muito o senhor inclusive Ana Flávia para montar a pintura o dinheiro da tinta eu estou com ele que é a pintura final viu? o dinheiro da tinta viu? e deixar ela toda arrumadinha mas a casa está pronta só ia pintar e dar um retoquezinho no banheiro e botar o senhor já dorme de casa né? graças a Deus e botar a pia olha o senhor ganhou um fogão um fogão de Zé Oliveira né? lá em São Roque São Paulo né? eu não trouxe ainda porque aí naqueles dias que o senhor estava aí meio conturbado né? aí de repente poderia dar fim aí eu tive medo viu? mas o senhor está com um fogão novinho viu? aí nos próximos vídeos eu entrego né? vamos a semana que vem posso vir a semana que vem pintar a casinha? pode sim posso né? da hora pode então está bom o senhor piado pronto está bom a partir de terça ou quarta-feira cadê o senhor o senhor francisquinho? o senhor francisquinho ele estava aqui acho que foi para a internet é foi olha ele ali onde ele vem é, pois é aí quem está dormindo na casinha aqui ninguém? não olha para a dandinha é nesse aqui era o maricó ah, um pazé maricó né? foi para São Paulo é foi só pera pois é pessoal o localzinho dele aqui muito bonitinho bem arrumado e olha o seu francisquinho e aí? tudo bom né? o seu francisquinho estamos aqui primeira beleza seu francisquinho é isso aí tem umas coisas ali no carro depois o senhor tira ali para ele viu? tá bom olha a casinha do seu piado está aqui pessoal olha o que é que falta é a pintura final o senhor que cor que o senhor quer? ah que Deus interessar que um azul um verde um amarelinho um bege né? e eu quero que você faça seu nome ali naquele pedacinho botar o nome do canal ali que eu fiz lá em Dona Juracir né? na casinha de Itaipo que ali eu falei aqui é de estrela pronto é, tá bom dois barraquinhos é de estrela é e eu ainda quero dormir nele aí pronto pessoal olha a casa está prontinha pessoal prontinha só falta a pintura então nós vamos achar uma cor aí para ela né? aí já pintamos aqui essa cor de fundo aqui passou o inverno foi seu piado? foi graças a Deus passou o inverno aí eles disseram não já vi outro caú embaixo né? foi aí disseram não, não vamos pintar agora não no inverno para quando chegar no verão dar a cor final né? mas está prontinha a casinha dele pessoal prontinha, prontinha pronto então eu vou trazer os meninos já para nós finalizar a semana viu? tá certo viu? estou feliz pois é pessoal eu não queria falar em público aí porque é um lado particular dele né? ele é conhecedor da bíblia a família toda vive na igreja ele também passou uma temporada né? aí mas o ser humano é assim mesmo né? e quem nunca errou quer atirar a primeira pedra né? e é isso aí a casinha dele está pronta pessoal está pronta aí falta botar a pia a pia está lá em Dona Juraci né? tá pode entrar aqui aqui está aí a casinha dele não vamos ele já está com a caminha dele lá não vamos mostrar lá não deixa eu pintar quando eu pintar essa semana a minha cama está bonita a minha filha dá tanta risada é né? chega o pai deixa eu jertar a sua cama eu digo não meu filho deixa eu ir mesmo vai ela tem duas menininhas e Paulinha é a Paulinha é nesse vídeo passado depois que eu cheguei de São Paulo eu já gravei com ela eu vou gravar acho que terça-feira lá na casa de Aline e Fernanda aí o senhor vai lá para almoçar mais nóis Deus quiser vai sim viu que desde já o pessoal vinha perguntando perguntando eu não posso mostrar ele ele está passando uma fase meio difícil lá aí eu não quero levar para o canal né? depois que esse menino fez uma coisa comigo aí também mas isso aí é a questão de família deixa eu lá não vamos comentar em canal não que aí é coisa de família né? a questão era que era o ele pessoal no alcoolismo aí infelizmente né? o bichinho agora a pessoa boa não tem ninguém melhor do que seu piá coração bom trabalhador né? aí ó falta trazer o portãozinho dele aqui né? mas ele já ganhou esse portão aqui entendeu? aí é só pintar finalizar a pintura e fica certinho a casinha dele né seu piá? graças a Deus né Estela o que você faz por mim e o povo que estão fazendo por mim vejo quando chega um chega outro aqui seu piá por que você não está passando no canal? pois é está vendo aí graças a Deus meu filho uma hora quando ele chegar de São Paulo aí a gente eu já vim aqui o senhor me viu umas duas vezes é porque o senhor estava meio aéreo e não lembra aí vinha a semana estava com o padre Zé né? na casinha ali o senhor tinha saído cedo né? e eu sem querer mostrar né? no canal pronto ô seu Fansquim tira ali meu filho tem uma sacola lá umas coisas para ele que tem açúcar tem um negócio lá que ele está sem açúcar para fazer o café né? bora lá bora lá para preparar o café ô padrondinho o seu meio peladão aí é melhor é melhor não aparecer na semana que vem tem um almoço lá em Pato Fernando viu padrondinho o senhor vai lá almoçar lá mais nós viu? não é seu Pia? olha a gente sente saudade demais do senhor eu gosto demais demais que o senhor sabe disso bota lá dentro meu filho bota lá dentro na casa nova é tá bom viu? gosto demais do senhor não só eu a galera todinha do canal minha família em casa também o povo tudo preocupado correm lá em São Paulo perguntando direto como é que está o senhor todo mundo fica preocupado com o senhor né? que aí faz tempo que a gente vem gravando todo mundo acompanhando aí sua vida né? e ainda mais aqui onde o senhor mora aqui um local muito gostoso pessoal aqui é gostoso demais onde o senhor Pia mora né? infelimenta a malvada da pinga não mas agora o senhor não beba mais não né? não vai beber mais não né? e dê uma parada mesmo que a pele do senhor está mais assentada eu me cuido eu me cuido eita seu Pia o senhor é nosso seu Pia o senhor é nosso o senhor não pode ficar longe da gente não olha aí pronto agora vestiu uma camisa ali valeu valeu tomou uma hoje não né? oh padre está com 17 dias que eu tomei uma ah tá então graças como é que é seu Pia? tem muita gente em Taíba que chegou aqui é pois é aí o pessoal vem pra muita gente querendo vir aqui lhe presentear trazer as coisas mas o pessoal fica cirmado aí disseram não seu Pia está bebendo seu Pia está bebendo mas para fazer o bem a gente não olha quem né? aí vai dar consciência vai dar consciência de cada um né? e o senhor a benção que o senhor recebeu ali né? agradeça sempre a Deus porque isso aí foi Deus né? que juntar milhares de pessoas aí tudo apoiando né? olha era pra vir muito mais essa casa do senhor já era pra estar ela amobiliadazinha viu? mas vamos se controlar se controle pelo amor de Deus viu? se controle né Ana Flávia? eita filha filha da mãe de Deus viu? Ana Flávia em Minas Gerais né? ajudou muito no final mandou mais dinheiro o dinheiro que ela mandou já distribuiu uma parte para os almoços da gente mas eu estou com o dinheiro da pintura aí viu? eu estou com o dinheiro da pintura isso aí está tudo certinho né? e o café? bora lá? bora se eu ir em busca aqui para eu temperar assim? pronto tá bom tudo bom o café mas o Pia Estrela que eu nunca mais tinha feito meu colega testado mas chegou agora meu Pia Estrela meu irmão vai testado aqui mas rapaz todo mundo gosta do senhor rapaz eu penso pessoal e Dandinha e Dandinha tem que ser eu morrer eu não vejo meu compadre mas nunca eu não vejo o senhor não vai morrer nunca compadre eu morro de filho não só fez mas estamos na morra pois é pessoal eu gosto demais desse povo gosto demais eu gosto demais mas sinto saudade fiquei muito aperreado esses dias eu quase dois filhos fiquei muito aperreado sem poder gravar com o seu Pia toda vez que eu vinha para cá o pessoal dizia nem vá nem vá nem vá passava aqui olhava aqui para ele estava riado mas Deus está na vida dele não é seu Francisco? é isso aí Deus está na vida dele não tem nada difícil né? não tem nada difícil é é bom demais é bom demais eu sou tão interessante que todo mundo me ama mas é seu Pia a minha casa é cheia está vendo? aí a gente direto pessoal é a gente direto vindo olhar a casinha dele ajeitar ele aí não é? mas sempre quem vier aí traga as coisinhas para ele que o bichinho não tem rendo ele morre não tem rendo é a família que vive cuidando dele também a gente quando pode traga as coisinhas para ele vamos ver aqui seu Pia fazendo o café botou quantas colheres? uma e meia uma e meia? e é? vamos ver Pia tem que ser assim é né? ó seu Francisco corta lá a mortandela bota no prato umas pelepinhas na mortandela tem ovo mas ninguém vai fritar ovo agora não né? é deixa para o almoço é aí nós comemos aí com o pão meu filho está penteando o cabelo pentei o cabelo como era que você estava penteando? eu mandei cortar essa semana de uma trabalhada dono danada para ganhar o tostão foi ganhei 140 mas quase tirei o couro da mão e é? cadê a mão? olha pessoal olha olha calo chega é dura olha eita meu Deus que nem mão de couro trabalhador pessoal trabalha eles são trabalhadores sim deixa eu acompanhar o café aqui do seu piá são quantas colheres o senhor botou? 5 de açúcar 5 de açúcar e 1 e meia de pó é? é pronto tá bom para não dar o colesterol né? é isso aí né? tem muita gente doente com colesterol porque eles tomam muito açúcar né? é 1 e meia com 5 de açúcar muito bem seu piá é isso aí pessoal olha aí seu piá de volta olha em nome de Jesus Cristo amém em nome de Jesus em nome do meu Jesus Cristo em nome do meu Jesus Cristo mil vezes um milhão de vezes eu repito viu? ele vai curar o senhor ele vai curar o senhor é Deus nosso Deus vai curar o senhor aí nós vamos estar aqui juntos aqui vamos estar gravando trazendo as coisinhas para o senhor que o povo manda o povo manda a gente gravando aqui o pessoal manda e tudo que o pessoal manda os inscritos mandam chega aqui o senhor viu? e a gente gravando o pessoal pergunta direto direto o povo é com maior saudade digo meu Deus do céu né? mas é assim mesmo semana que vem nós vamos meter uma tinta para ficar bonitinha ali a casa e a prega a pia né? Deus quiser né? e a gente já traz o fogão amém viu? para o senhor é agora falta o bujão o fogão ele ganhou pessoal não o bujão o meu filho disse que que dá? é Zé? é Zé né? é Zé né? é Zé um abraço Zé Deus te abençoe meu filho pronto pronto Zé pronto Zé não mas tem que é o vasilhame é eles com ah sim o vasilhame é 100 é o vasilhame é 100 que é bem 160 aqui uma coisa assim pronto então o José entra em contato aqui comigo viu? porque ele vai ganhar o fogãozinho dele né? vai chegar o fogão e a gente já traz o é ele consegue o bujão né? porque aí quando for no dia que a gente está lá aqui eu trago a Ana Roberta ela fala tem uma comidinha para nós aqui né? para nós gravar aqui inaugurar aqui o fogão e o bujão né? é isso aí pessoal estamos aqui com o seu piá de volta e desde já nós vamos dar continuidade aí agora o senhor disse que não vai beber mais né? não graças a Deus que eu digo chegar aqui para o que eu fizer gravado do jeito que o senhor tiver eu gravo viu? ah não não está não né meu filho é não não faça não é verdade é que Deus é mais o senhor está lavando os copos? é estou lavando mais vazio aqui para nós comer um café né? é esse é os copos seu piá? é para nós gravar um copinho para nós derrubar um cafezinho não deixei deixei lavado estou fazendo assim que eu sou indo eu sou intestado é compadre? é eu sou criado dentro do mato não é compadre? muito bem é mas nós somos eu fui também fui criado não foi? depois a gente arrumou um futuro não é? é mas se a gente der o futuro a pessoa a pessoa não quiser que a gente vai fazer o que? é mas é para nós o senhor Jesus Cristo e pronto é isso aí compadre Dandinha é pessoal uau o que aqui rola rola é fundo né? mas Deus vai curar eles em nome de Jesus Cristo Deus vai curar olha a casinha bonitinha rapaz de seu piá né? bonitinha mesmo e aqui ó uma rede uma redezinha uma redezinha aqui ó não tem canto melhor né? nós vamos compadre nós vamos compadre você bota a rede lá também né? naquele pezão do caju vei logo como é que está lá chega a estar forradinho coberto ô compadre Dandinha e já tem já tem caju novo já? tem castanhinha já já tem castanhinha né? é isso aí pessoal vamos aguardar seu piá terminar o café aqui eita já está quase fervendo aqui com o padandinha seu piá está preparando o pão os pão né? é está preparando pezinho de alho seu já está? já está fervendo seu piá aqui seu piá seu piá já está fervendo aqui tem que começar já? já? não ainda não ainda não né? é isso aí pessoal é bom demais estar com eles aqui é bom demais é gostoso demais o seu dia aqui com eles olha já veio aqui pessoal com o pãozinho viu? eita olha seu francisco aqui já ninguém vai ter trabalho só de botar na boca né? chega seu piá chega vem comer olha eita olha bota direitinho para não cair eita chega o padandinha pega aqui com o padandinha olha pega logo um aqui senão vai senão vai cair valeu irmão eu vou comer pão doce vou tomar um café aqui mais para deixe-lo aqui vem meu filho nosso ranchinho aqui o pessoal é bom demais estar com eles aqui meu Deus do céu é uma pena os bichinhos aí de ver se quanto está aí nessa danada da cachaça mas Deus vai curar eles em nome de Jesus Cristo Deus é mais não é com o padandinha Deus é mais e esse café está demorando o gatinho ele come pão também né? ele dá um pãozinho do bichinho né? é ele come pão é da vez que nós estávamos aqui ele comia pão dá um doce um pato de doce pedaço de pão pedaço de mortandela chega gatinho é e bota um pedacinho vou fazer o pão dele também é faça o pãozinho dele com a mortandela olha o pãozinho do gatinho aqui também o gato tem luz também pessoal é fazer assim um pãozinho bem feito no bichinho ele vai comer só a mortandela o que que é isso? e é não é possível bora ver pega aqui é o seu o pichão nunca é de piar olha ele vai comer é tudo é comendo pão e a mortandela esse é o caçador ele é o caçador olha já fez o seu piar eu tenho que tirar e dar vou tirar assim na mão não me queimou com a mão é de couro é tá encascada de calo né pra ganhar o pão muito bem pra danir vai aí vai aí eu sei se ficou bom né bota aqui seu piar um pouquinho ficou o seu café do senhor é bom não sei se ficou bom se não ficou não bota mais açúcar né não tá bom tá bom eu não gosto de café com muito açúcar não não você quer dizer uma coisa dela também não daqui a pouco eu pego olha o gatinho tá ali ó comendo bem direitinho é isso aí pessoal é gostoso demais mas seu dia aqui com eles gostoso mesmo eu queria estar aqui todo dia o problema é bom é bom de manter a parede não fica bom tá bom ficou bom tá bom tá bom tá seu piar eu boto o café eu não experimento o café não eu boto já faz direto né é muito bom tá bom como é que é seu franquim eu estava no Recife e os pessoal perguntando para o senhor Puyá rapaz é desgosto né é tem que a gente se controlar não o carro vai falar não o que vai fazer isso é errar todos erram é quem não errou atira a primeira pedra né é é é é como a Maria Magdalena né né quem não errou atira a primeira pedra porque todos erram mas o carro tem sempre que tem que controlar e a mulher baixa não ser mais de goleia para não para sempre não cair em fracasso que o fracasso é o grande né é verdade todos nós erram não tem que nós falar que nenhum de nós erra que nós todos erram né só Deus só o ser humano é o verdadeiro esse é eu confio que isso aí é o verdadeiro Deus aqui é o nosso pai Deus é o pai Jesus que é o o dono das trevas Jesus é o nosso criador aqui na terra Maria é a nossa mãe é graças a Deus eu emporo de tudo que eu falo né pois é seu piá é isso aí é como o seu francinho está dizendo é se controlar né e vamos viver não tem coisa melhor viver e viver bem né e bem família bem comunidade né e é isso aí e ainda mais o senhor que ficou bastante conhecido aí no Brasil e no mundo inteiro né e o pessoal aprenderam demais gostar do senhor porque é difícil não gostar do senhor viu é difícil não gostar pessoas muito boas graças a Deus meu pai a minha casa é cheia vem um e vem outro perguntando olha aí está vendo aí isso não é gostoso isso não é bonito né graças a Deus meu filho perguntando como é que o pai está como é que o pai vive nas graças de Deus chega um todo mundo me ama graças a Deus meu pai que eu não sou eu não tenho um coração mau não ave maria quem mais conhece o senhor é nós viu pessoa muito boa demais e trabalhador né é isso aí pessoal é a mesinha no café do seu do seu piá hoje é o senhor tem que ganhar também tem que ganhar uma mesa para botar lá essa semana nós vamos instalar a pia né aí trazer o fogão né José vai conseguir o bujão aí consiga José o bujão aí viu consiga que a semana que vem nós trazemos o fogãozinho dele o bujão e o pessoal com certeza em nome de Jesus Cristo vão vão fazer uma doação de uma mesa para o senhor né para nós tomar cafezinha ali nela né almoçar nela né e é isso aí não depois que a gente estiver gravando aí com o senhor né acompanhando direitinho o pessoal manda as coisas viu é porque esses dias estava complicado a situação mas está voltando ao normal graças a Deus aí está tudo certinho né seu piá em nome de Jesus Cristo amém é isso aí amém agora eu vou virar a câmera aqui pessoal pronto pessoal agora fazer aqui vai tomar um cafezinho e tal vamos aqui ó ó ó o cafezinho eita ficou ruim aqui para virar a câmera é isso aí agora vamos vamos fazer uma foto aqui vamos fazer uma foto chega com o padandinho nós tudinho aqui vamos chega com o padandinho aí pessoal o padandinho seu não saiu não aí chega mais para lá um pouquinho seu franço apagar aí sim aí pronto está feita lá já a foto está feita olha pessoal olha está vendo meu Deus do céu agora é um amor se você olha para aqui a câmera está aqui ó é desse canto de cá agora são um amor de gente de pessoas agora é um amor mesmo sabe um amor é bom demais estar aqui com eles aqui pessoal viu Deus vai estar aqui com eles aqui vai estar com eles vai curar eles vai tratar eles deixar mal vício são uns homens trabalhador são uns homens trabalhador cuidaram seu piá criou oito filhos oito filhos oito filhos pai de dez seu pai de dez morreu dois e tem oito graças a Deus que Deus abençoou viu pessoal e hoje ó o menino dele vive tudo nas igrejas seu piá também é um conhecedor também da bíblia mas aí cai num fracassozinho aí do vício mas Deus vai abençoar mas Deus vai abençoar meu filho vai dar tudo certo não é isso aí pessoal é isso aí ó Deus abençoe a todos né Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo no próximo nós vamos seu piá fazer a pinturazinha ali final da casa ali viu pessoal vamos fazer a pintura final e trazer o fogãozinho dele né que Zé de Oliveira né deu Zé de Oliveira é Sinto Baixê em Pernambuco hum exatamente ela conhece olha José conhece aí você viu a minha família lá ele vem aqui você viu né ele veio na mesa lá dona Juraci foi deu uma cesta baixa aqui pro senhor também né Zé coração bondoso ele vem diz que vem tá chegando ele deixou dinheiro pro senhor aí também tá chegando no final do ano né ele vem é é no final do ano agora pronto José quando meu filho vier pra cá aí pronto aí nós traz o tacho né pra não matar o carneiro é eu agaranto um dinheiro ainda é e ele me deu um tacho eu tava em São Paulo na casa do Corminho lá lá em Itú um tacho bem grande seu Franciquinho um tacho bem grande em Itú e São Paulo né é pra nós fazer era bastante comida na vendedora paulista né é nós vamos inaugurar ele aqui eu quero umas 30 pessoas mais comendo aqui o tacho é grande né que Zé de Oliveira deu pra nós né pois é isso aí Deus abençoe a todos quer mandar um recado pro pessoal Ricardo que Deus abençoe a todos presentes Zé de Oliveira que é o compadente de dentro de Sinto Barril que é o município de Dernas que eu nasci nós fomos criados a todos primo de jeito de pé do Zé Calão a todos a ele a toda a família dele e a todos esses povos que que adoram um pouquinho de cada um de cada vez dentro da minha casa que Deus abençoe meu pai pronto e vai garantir o pessoal que nós vamos estar aqui gravando nós vamos estar gravando aqui com o senhor e chegar aqui está tudo certinho né graças a Deus então pronto é isso aí Deus abençoe e obrigado a todos pessoal se inscreva no canal aí viu